O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, está com estoque em nível crítico. Às vésperas do Dia Nacional do Doador de Sangue, que é dia 25 de novembro, a unidade convoca doadores de todos os tipos sanguíneos, especialmente para as pessoas que possuem O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Esses representam as maiores demandas de transfusão. Desde janeiro, o Banco de Sangue recebeu 3.237 doações, de acordo com a unidade responsável pelo atendimento de 90% das demandas da população de Americana, principalmente emergências, cirurgias eletivas, pacientes oncológicos, de hemodiálise e com anemias. Os critérios para a doação são não estar em jejum, estar bem de saúde, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação, não fumar duas horas antes, pesar mais que 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, as pessoas de 16 e 17 anos devem comparecer acompanhado do responsável legal, permanecer de repouso no mínimo 6 horas na noite anterior da doação, evitar o consumo de alimentos gordurosos, apresentar o documento com foto. O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 1h da tarde. A unidade está localizada na Avenida da Saúde, número 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, mediante o fornecimento de 50 senhas. Não é necessário o agendamento prévio. Se a capacidade máxima do estoque for atingida, os doadores serão orientados a retornar outra data. Vitória Silva para a TV Todo Dia.